Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Você sabia que existem sete segredos da lei da atração escondidos na Bíblia? Eu trouxe este assunto hoje porque muita gente não consegue unir a sua crença pessoal, a sua religião com a lei da atração e muitos acham que não é algo de Deus. Mas uma vez que você entenda o que é a lei da atração, não tem como você não perceber que a lei da atração é a expressão de Deus em nossas vidas. Se este assunto já é interessante para você, se você já gostou do tema, então deixe o seu like, clique no gostei e se você ainda não é inscrito no meu canal, clique no botão vermelho, inscrever-se logo aqui embaixo e ative as notificações e assim você vai saber sempre que eu postar um novo vídeo aqui no YouTube. Quer aprender a colocar a lei da atração em prática de forma definitiva? Você precisa conhecer o meu curso, o Método Alpha, basta você clicar no link da descrição deste vídeo. E o primeiro segredo contido na Bíblia é este, todas as coisas, quaisquer que sejam, você deve pedir em oração. Acredite e você receberá. Isso está em Mateus capítulo 21, versículo 22. Se você observar este versículo, a oração se inicia com um pensamento. Ao colocar as palavras para fora, você está afirmando, desejando e a fé te dará. Esta é a explicação básica de como a lei da atração funciona. Por isso é importante também pedir corretamente, porque às vezes você pede algo por medo de algo pior acontecer. Portanto, sua crença pode ser maior no medo do que no que você realmente quer. O segundo segredo da lei da atração contido na Bíblia está em Mateus 7, versículos 7 e 8. A qualidade do pedido influencia na qualidade do resultado. Pedir corretamente para ter o que se quer. No versículo, fala também sobre procurar e você encontrará. A lei da atração te dá aquilo que você foca. Então procure e encontrará. Não há erro. O universo sempre responde. Este versículo não fala para você pensar nos problemas, mas sim na solução. Bater a porta é o mesmo que ter a ação necessária. E o universo abrirá as portas e janelas para a felicidade fluir. E o terceiro segredo da lei da atração contido na Bíblia está em Lucas 17, versículo 21. O reino de Deus está entre vocês. E isto é o que é dito por todos os estudiosos da lei da atração. O poder está dentro de você. Nada está fora. Deus está em você. Sendo todos energia criados por Deus, pela mesma energia somos seres espirituais, vivendo num corpo físico. Tudo está conectado. O reino de Deus é a energia. E esta energia está em nós. Está em você. Está em tudo. O quarto segredo da lei da atração contido na Bíblia está em João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Há um filme sobre física quântica chamado Todos Somos Um. Este versículo fala desta unicidade. Todos somos feitos da mesma energia. O Pai pode ser Deus ou pode ser o universo e tudo é feito da mesma força. O Pai e eu e você somos um, porque somos a mesma energia. O quinto segredo da lei da atração contido na Bíblia está em Marcos 9, versículo 23. Tudo é possível aquele que crê. Este versículo é claramente um resumo da lei da atração. Como os Abram dizem, você pode ser, fazer ou ter tudo o que quiser. E para tal, você precisa acreditar nessa possibilidade. Muitas pessoas não têm resultado, porque elas, no fundo, não acreditam no que tanto querem atrair, ou mesmo que digam conscientemente que acreditam, no subconsciente, elas não acreditam. O sexto segredo da lei da atração contido na Bíblia está em Provérbios 23, versículo 7. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Este versículo fala dos desejos que você pediu com todo o seu coração, ou seja, toda a sua emoção. A imaginação é o passo para a atração, e para tal, precisa de sentimento para funcionar. Você atrai não o que você quer, mas o que você é. Então, o que você imaginar em seu coração, ou seja, com sentimento, você se tornará, e assim você receberá. E o sétimo e último segredo da lei da atração contido na Bíblia está em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa passagem diz muito sobre a liberdade que Deus nos dá de escolher e manifestar a vida que desejamos. Percebe que o poder de manifestar está em nós? Nossa capacidade mental tem uma função, e ela foi dada para que pensemos, imaginemos, sintamos e por fim manifestemos. E tudo está em sua mente, só você pode mudar a sua vida pela força da sua mente. Eu espero que este vídeo te ajude a entender que tudo o que é ensinado na lei da atração é de Deus. Foi ensinado por Deus e que você é herdeiro deste reino. Basta você pensar, visualizar, sentir em seu coração e agir para ter a vida que sempre quis. E assim você será abençoado. Se você gostou do vídeo de hoje, eu peço que você deixe o seu like. Clique no gostei se você ainda não é inscrito no meu canal. Clique no botão inscrever-se. Quer ajudar outras pessoas a entender esta relação entre lei da atração e religião e a Bíblia? Então, compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E eu te convido a continuar aqui comigo e ver este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho